Mas Pô, o Sai De Baixo foi um negócio que a sociedade brasileira inteira acompanhou de um jeito assim, muito foda, porque ela mostrava várias realidades ao mesmo tempo ali, junto num teatro, junto de uma peça, e era legal, eu gostava muito do teu personagem também, porque ele representava a maioria dos brasileiros ali, né, e eu achava muito foda, achava muito engraçado a dinâmica. O Sai De Baixo, ele tem uma, é o que eu falei do fenômeno, foi a junção daquele grupo, que ninguém explica como é que chamaram o Miguel, como é que me chamaram, e juntou e deu certo, a Cláudia Gimenez, a Aracita, que Deus o tem aí, que partiu aí agora, enfim, e aquele grupo chega ali no Sai De Baixo, chega ali na Augusta, no Teatro Procopa Ferreira, a gente faz um primeiro programa, o Boni não gosta, porque a gente tava meio que formal, e as roupas, e cenário, aí ele manda apagar aquele programa, e ele era assim, era muito, um cara muito decidido nessa hora, apaga essa porra toda, apaga isso aí, isso não vale, o Rebomar tem que vestir uma roupa, e eu fui cult na época, porque eu já, porra, apareci todo garotão de bermuda, de cap virado, né, porteiro, maluco, comendo da dona da casa, ao bairro todo, sabe, e olhava pro Miguel e ia dizer, e aí, Lourão, como é que é, Lourão, eu tô afim de você, muito doido, então, isso é que você falou, identificou muito o Miguel trazendo aquele tipo, revelando esse tipo que é velado no Brasil, escondido, escondido, do rico que bota o dedo na cara do empregado, né, que chama o outro de pobre, que quer foder com o outro, então, a gente tava retratando uma realidade, e ao mesmo tempo, no conjunto da mensagem, a gente tava, como o humor, ajudando a ganhar consciência, né, as pessoas a ganharam consciência, era o humor, e ao mesmo tempo a pessoa se via ali, disse, porra. Total, e acho que por isso que foi esse fenômeno que foi, a sociedade se enxergou ali, né. Fel, 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 Fel Obrigado.